Doutor, eu sou inocente, doutor. Doutor, eu não matei a Thaís, doutor, eu gostava dela. Eu aconselho o senhor a esperar o seu advogado, hein. Eu vou mantê-lo preso, Ivan. Como eu expliquei pro juiz, existem vários indícios de que você tenha sido cúmplice da Thaís nos crimes que ela cometeu. Senhor, chave do seu carro. Muito obrigado. Aí é a sua chave, senhor Olavo. Olavo, Olavo, eu preciso de você, mano. Me ajuda. Não me deixa ficar preso, Olavo. Pelo amor de Deus, me ajuda, mano. Eu sou teu irmão, cara. Eu sou teu sangue, Olavo. Agora que você se lembrou que eu sou teu irmão. Ivan, desculpa, doutor. Eu sou contra favorecimento, eu sou contra parentesco, eu sou um homem que obedeço a lei. Olavo, tá barato pra você, Ivan. Eu sou teu irmão, meu irmão. Se acontecer qualquer coisa com o meu carro, eu volto... Eu sou teu irmão, Olavo. Eu sou teu irmão. Doutor, eu sou teu irmão. Não me deixa ficar aqui, meu irmão. Não me deixa aqui, meu irmão. Eu sou teu irmão, meu irmão. O que é que tá acontecendo aqui? Chegou lá, me chamou. E aí, o show? O que é isso aí? Repetir de playboy? Fatorou o carro do irmão ou tem algum coelho mais gordo pra sair desse mato? Sente cheiro de carniça, né, Devon? Eu trabalho, é fato na ronda. Mas eu conheço esse cara aí de algum lugar. Onde é que eu conheço ele? Olha aqui, ó. Te vira com outro. Doutor, ele nunca viu os teus cordas aqui na delegacia, cara. Depois, salva pra mim. E aí, você é melhor? Calminha. Seu irmão, hein? Tem família aqui, tem tudo, né? Aí. Pronto. Agora você tá em casa, garoto. Aqui também é uma família, moleque. E aí, eu te faço, irmão. Mas eu tive medo. Medo? Medo de... do que ela podia representar na sua vida. Medo. De perder você na empresa. Não, mas eu não deixaria a empresa, a não ser que eu quisesse. Mas... Sua opinião em relação à Paula mudou? Continua mesmo? O que é? Não, não. Eu... Sou um outro homem de lá pra cá, pelo menos em parte, eu acho. Eu tenho consciência de que nunca eu iria fazer aquilo que eu fiz naquele momento. Mas o que foi que você fez, afinal? Pera, deixa... Deixa eu te contar, mas... Eu conheci mais a Thaís, mais do que eu disse pra todo mundo, inclusive você e a Paula. A Thaís. Thaís, a gente, depois que você nos apresentou, a gente teve um encontro casual, a tal ponto que eu até me confundi, eu achei que ela fosse a Paula, mas logo depois esse engano se desfez e a gente... A gente ficou conversando um certo tempo e... Bom, deu pra perceber como ela era ambiciosa. E vou dizer logo pra você, ela era bem pouco escrupulosa. Nada escrupulosa. Pois é, mas isso pra mim não era ruim, porque eu era assim também na época. Ambicioso como ainda sou, inescrupuloso, espero que nem tanto, mas eu era. Eu era capaz de... Daniel, eu era capaz de defender tudo aquilo que eu julgava que era do meu interesse, meu, pessoal, da empresa. Era capaz de... Por exemplo... Era capaz de propor pra ter você dentro da empresa, pra segurar você na empresa. Era capaz de propor... De oferecer cinco milhões de reais à sua cunhada, pra separá-lo da sua então noiva, Paula. Se oferecer. É. Você fez isso. Você foi capaz de pagar aquela bandida pra me separar da mulher que eu amava, da mulher que eu amo? Pera, 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 eu não paguei. Eu não paguei porque ela não separou, mas... Eu fiz a proposta. Mas isso é uma calhordice, isso é... Isso é imperdoável, meu amigo. Era pra nunca mais falar com você, se é que eu vou voltar a falar com você. Aquela bandida chegou a forjar a foto. Eu quase perdi a mulher da minha vida por causa disso, por tua causa. Por tua causa? Por causa da tua empresa. Eu quero que você vá à falência. Você e tua empresa. Você tá certo. Eu não vou de homem, não. Isso é imperdoável, eu concordo com você. E foi por isso, justamente por isso, que Thaís me chantageou. Um milhão de dólares pra não contar o que eu fiz. Ela chantageou você. É. Logo antes de... Logo antes de morrer. E eu cedi. Eu ando tão atribulada, Paula. Eu nem tive tempo de prestar meus sentimentos com relação à morte da sua irmã. Não precisava, Marion. Eu não fiquei feliz com a morte da Thaís, mas eu também não tô precisando de compaixão. Eu só disse que achei estranho você nunca mais aparecer pra uma visitinha, porque você foi tão prestativa na época do tal do acidente da lancha. O Daniel me disse que você praticamente ia lá em casa todos os dias. E, no entanto, quem tava lá era a Thaís. É, mas eu não sabia. Mas ninguém percebeu que era a sua irmã que estava no seu lugar, nem o Daniel. É verdade. Ela enganou todo mundo próximo a mim. Mas nós nunca fomos próximas, né? Como nós somos agora. Que engraçado. A época em que nós fomos mais próximas não era eu. Eu confesso, sabe, Paula? Eu fiquei muito constrangida em te procurar depois que eu soube tudo que a Thaís fez contra você. Bom, nós éramos as amigas. Mas nós éramos as amigas antes dela cometer esses horrores todos. Eu não podia... Desculpa, Marion. Eu me lembrei. Você realmente foi me visitar, assim, depois que eu voltei. Mas pela sua conversa, eu tive a nítida impressão que você achava que você estava falando com a Thaís. Que você foi lá pra prevenir a minha irmã da prisão preventiva dela. Mas você... Você não tá insinuando aqui. Não, eu não estou insinuando nada. Eu só estou aqui pensando. Na época em que a Thaís estava se fazendo passar por mim, que ela estava se fazendo de vítima, Você nem sabia que era ela e você foi compelida a ser solidária. Que elo vocês tinham, não é? Que amizade instintiva, quase sobrenatural. Será que é coisa de vidas passadas? E, no entanto, você não foi ao enterro da minha irmã. É, mas eu me arrependi muito. Ah, mas eu tive um mal-estar. É uma pena mesmo. Uma gafe social indigna de você. Mas as pessoas podem até pensar que você evitou o enterro Pra que elas não lembrassem da sua ligação com a Thaís. Mas se você passou mal, fazer o que, não é? Estima as melhoras, Marion. Algum problema, Dona Maria? Posso ajudar? Não, não, não. Obrigada, Geraldo. É que quando a gente pensa que se livrou do estorvo, aparece outro idêntico. Me diz que não é verdade o Fred ter visto aquele beijo. Mas o que ele foi fazer naquela boate pra começar a festa era do Matheus? Eu aposto que a nojenta da Fernanda levou ele lá de propósito. Lógico que foi, gente. Ele não podia ter visto. Gente, ele não merece isso. A nossa situação já tava complicada agora, então... Eu não tinha o direito de falar pra você! Eu mesmo disse a ele que eu queria contar a você e explicar tudo! Ele tá sabendo dessa sujeirada toda? Mas não foi ele que lhe contou? Não! Não, foi o Ivan. Ivan, o filho da Marion. Ivan? É, amante e cúmplice da Thaís. Gritou lá na delegacia pra todo mundo. Pra minha mãe, pra todo mundo ouvir do trato que o meu marido tinha feito com aquela louca que tentou matar a irmã, aquela psicopata a quem você ofereceu cinco milhões de reais pra tentar destruir, destruir, Antenor, a vida de um rapaz que você viu crescer. Meu Deus do céu, que sorte que eu tive de não ter tido um filho com um homem capaz de tanta baixeza! Deixa eu explicar a você isso! Não, mas explicar? Que explicação que você vai me dar por ter traído o Daniel? Por ter tentado destruir a vida de duas pessoas que se amam? Me ouve, então! Me dê uma chance de falar com você! Eu dei todas as chances pra você! Dei todas as chances pra você me contar a verdade! Você só mentiu! Você mentiu? Mentiu! Mentiu! Você não presta! Aquele dinheiro! Aquele dinheiro que você tava escondendo lá em casa! Aquele dinheiro era pra pagar a Thaís! Ela estava me chantageando! Claro! Ela devia ter bons motivos pra fazer isso, né? Mas eu não cedi a chantagem dela! Ah, não cedeu? Não! E o que aquele dinheiro tava fazendo lá? Deixa eu explicar pra você! Me ouve! Vontade de ceder eu tive! Tanto que eu corri atrás de arrumar um milhão de dólares em dinheiro pra dar pra aquela miserável e ela me deixar em paz a mim! Deixar em paz a Paula ou o Daniel! Eu me arrependi do trato que eu tinha feito com ela! Você se arrependeu? E como prova do seu arrependimento, você só mentiu! Mentiu! Mentiu pra mim! Você não presta! Sabe qual é a sua diferença? Pra aquela louca que tá enterrada? É que ela não tinha a proteção que o poder e o dinheiro dão pra você! Sabe? Porque de resto, vocês são iguais! Iguais! Lúcia! Lúcia, por favor! Eu errei! Eu sei disso! Mas procure compreender! Só me dá uma chance de conversar direito com você! Eu não quero ouvir! Procura compreender, por favor! Eu não tenho nada que compreender! Eu não tenho nada que compreender! Nada! Eu vou embora! Tô fora! Vou embora! Vou lá pra sua casa! Agora! Pegar o que é meu, tá? Só o que é meu! Eu não quero nada seu! Eu quero esquecer! Que um dia eu te conheci! Que eu vivi sob o mesmo teto que você! Que um dia eu quis ter um filho com você! Tá? Eu quero esquecer! E você nunca mais tem a audácia de me procurar! Eu não sou mais a sua mulher! Não! Eu nem conheço você! Tá? Nem conheço você! Eu não sei! 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 Força aí, Violeta! Vai dar tudo certo! Eu não tô feliz, não! Mas eu já vivi coisa muito pior, Cate! Sou profissa! Falei, Bebel! Desanimada desse jeito, tu não vai parar nem carrocinha de pipoca, menina! Vamos chegando! Dá o tempo! Eu tô chegando, cara! Então chega, pô! Chega! Vai ficar de papo com esse pata-tranco aí! É melhor ficar em casa no sofá, tirando onda! É! Vou embora pra minha casa, que meu ouvido não é pinhinho! Vai lá! Vai lá! É! Vaza, menoim! Vaza, menoim! Tu é grosso mesmo! É até de quinta! Agora vai, Bebel! Vai! Eu quero ver se esse teu rebolado tá valendo alguma coisa ainda! Vai! Você sabe muito bem o que eu sei fazer! Isso me aplicou! E me fez louca! E me fez pouca! Vai amarelar não, Bebel! Vai amarelar não! Vai perder cliente! Não é de mais nada, né? Aê! Vaza aí, Tentinha! O jeito é contar pro Cássio! Ele precisa saber que tá sendo ameaçado de morte! Não! Se eu contar, ele vai querer chamar a polícia! Ou então é capaz até dele ir atrás do cadelão! Imagina! Vai ser pior! Esse marginal pode acabar com ele! Ou então ele vai querer se vingar com a minha família! Não! Esse cara é muito perigoso! Ele não deve trabalhar sozinho, mesmo se ele for preso! Se você não contar pro Cássio, você vai fazer o quê? Joana, você tá pensando em dar dinheiro pra esse bandido? Ele nunca vai ficar satisfeito! Vai estar sempre no seu pé! Eu não vejo outra saída! Tá! E onde é que você vai arrumar esse dinheiro? Sei lá, de um jeito! Joana, por favor, conta pra mim que... Ai não, Ursula! Que saco! Você vai querer pegar no meu pé agora? Olha, esquece! Vai! Deixa que eu me vim! Cabe, cabe! O que que tá acontecendo aqui? Eu tô atrasada pro trabalho! O que foi que houve com ela? É que... Ela achou ruim porque eu voltei com um ex-namorado meu que ela não gosta! Você mente mal, Ursula! Tá querendo proteger a sua amiga, mas eu preciso saber! É assunto dela, Cássio! Ah, por favor! Oi! Oi, Sr. Vitória! Ajuda! Ajuda! Eu vim aqui pra te pedir desculpas! Olha, eu fiquei sabendo de tudo só hoje à tarde! E o bilhete que a sua avó deixou embaixo da porta, ele... Bom, enfim, ele desapareceu! Eu só achei agora! Tudo bem, já passou! Não, passou! Passou, passou mesmo! Nada mais tem importância, tudo ficou pra trás! Viu? Os meus problemas pessoais, as minhas dúvidas, tudo isso, nada vai impedir da gente ser feliz! Nada! Você vai ser a minha mulher que eu vim aqui pra pedir a sua mão em casamento. Você aceita? Mas você ainda é casado ou não é essa? Você quer casar comigo? Claro que eu quero! Claro que eu aceito! Eu já tô indo, tá, amor? Vamos junto, paixão! Terminando de fechar o caixa... Você vai dormir lá em casa, não vai? É que eu tô estourando de dor de cabeça... Eu preferia ir pra minha casa hoje... Mas a gente se fala antes de dormir! Jona, me conta o que você tem! Pode até ser dor de cabeça, mas se for não é à toa, tá acontecendo alguma coisa! É nada! Não tá acontecendo nada, não! Eu só não tô me sentindo bem mesmo! Eu acho que é a gripe chegando! Pô, licença, Sr. Cássio! Fui dar uma olhada no estoque e nós só temos mais uma garrafa daquela cachaça mineira! Mas chegaram duas caixas essa semana! Será que colocaram no lugar errado? Espero só um pouquinho mesmo, amor, resolver isso! Cinco mil pra eu parar de sentir saudade! Senão o careca vai empacotar bonito, hein? Se tu abrir essa boquinha aí, carnuda, pra me dedurar pra ele ou pros cano... Você vai junto! E aí? Tô atrasada? Não, a gente que chegou cedo mesmo! Poxa, obrigado por vocês terem topado me encontrar, viu? Precisava saber notícias da Camila, né? Eu tô boladão o que aconteceu na festa! Sabe, tentei ligar pra ela mais de mil vezes, ela não me atendeu! Tá na cara que ela não quer falar comigo! Mas eu queria saber como é que ela tá! Acho que ela tá indo, Matheus! E o Fred, como é que ele reagiu lá? Sabe se eles brigaram, se acertaram? Se ela foi pra casa, se ela foi pra casa da mãe? Na boa, Matheus, a gente não queria se meter nessa história, hein? Senão as coisas podem piorar pra Camila! É, quem tem que te contar isso tudo é ela! A única coisa que a gente sabe também é que ela ainda tá na casa da mãe, sim! E que o beijo de vocês só piorou a situação dela com o Fred! Mesmo se a gente quisesse contar alguma coisa, seria não de ser velho! A Camila ligou pro Fred, pra eles se encontrarem! Eles devem estar conversando agora! Fred, eu não tenho nenhuma outra desculpa pra te dar! Foi impulso! Quando vi, já tinha acontecido! Foi isso! Camila, você sabe o que mais me dói? Que você, em momento nenhum, pediu desculpa! Pedi, sim! Eu te disse que eu tinha ficado arrasada de você ter visto o Fred! Eu tô falando, Camila, de você ter pedido desculpa porque... Porque você beijou o Matheus! Por isso! Você entende o que eu tô te dizendo? Se você tivesse vindo pra mim pedindo desculpa, pedindo pra voltar... Mas não! Você não fez isso! Você... Ficou chateada porque eu vi! E se eu não tivesse visto? Não! Pra você não ia fazer diferença nenhuma, não é? Perdoa! Ficou chateada porque eu não tivesse visto o que mais me dói! Agora não! Eu não consigo, desculpa! Mas você acha que... Que acabou tudo entre a gente? Não sei... Não sei... Não sei, eu preciso... Pensar... Pensar no que eu quero... Eu acho que... Acho que a gente ainda pode ter uma chance, sim... Uma chance de ficar junto... Mas não agora... Até que o depoimento de Ivan serviu pra esclarecer muitas coisas, hein, Ushua? É... Principal que a gente já sabe o que a Thaís foi fazer na casa do Daniel, não é mesmo? E o suicídio... Praticamente fora! O que você acha da Paula? Se a Thaís... Ia pegar o passaporte escondido... Deve ter sido ela mesma quem ligou pra tirar a empregada da casa, como a Paula falou! Com isso a Paula tá fora da lista de suspeitos? Acho que não! Pelo contrário, Ushua! Nem ela nem o Daniel tem álibi pra hora do crime! Pode ter chegado em casa, encontrado a Thaís mexer no cofre, aí os dois juntos... Esse Daniel é inteligente, sim, bem que o Ivan disse... Pode ter simulado o suicídio... Aí suspeita sobre a Paula, pra mim... Estou mais forte ainda... Aê grafite, ó o plebosinho tá na pilha de ir pra rua, aí... A mãe veio visitar e diz que ele sentou no colo... Tava triste que aqui ninguém dá mole pra ele... A bonequinha gosta de um colinho, né boneca? Tu quer sentar no colo, não quer não, pai... Eu vou vazar daqui, irmão! Sai fora, e tu? Tu é pé de chinelo, rapaz, nem mãe tem, compadre! Vai ficar aqui até nego te varrer, ó! Eu não! Eu vou vazar hoje mesmo! Por bem ou na marra! Mas eu vou vazar, sai por quê? Quer saber por quê, irmão? Porque eu tenho advogado! Advogado com a chica grossa! Advogado! Tu não sabe, né, compadre? Hein? Quem sabe, né, irmão? Qual foi, bonequinho? Tu tá nervoso? É falta de trato? O dono da Maria Caceragem não dá conta, ela fica toda oriçadinha! Tô oriçado mesmo! Tô oriçado! Grande porrada e otário valente! Tu não é valente, rapaz? Então eu vou te mostrar que é a boneca, irmão! Fica esse medo, hein, porra! Você não é valente, rapaz, tua boneca, irmão! Foi, bonequinha! Ficou com o medinho agora? Foi, se encolheu toda! Cadê aquela bonequinha noviózinha, hein? Fica esse medo! Fica isso! Fica isso! Fica isso! Fica isso, mãe! Com dois pés pra frente e um saco de borracha! Fred? Oi O que você acha? Hã? O que você acha? O que eu acho? Não sei, não entendo muito de biquíni É novo Eu comprei pra gente mergulhar em Angra Você pode falar qualquer coisa Não sei, não tá meio pequeno, não? O que? Pequeno? Você tá falando que eu engordei no Rio de Janeiro? É isso que você tá falando? Não, não tô falando isso Você sabe que eu nunca ia falar uma coisa dessa pra uma mulher Você me conhece Não, falou Não, não falei Vai falar Olha bem pra mim agora Olha direito E me diz, me diz se eu engordei Por quê? Porque agora eu preciso saber Olha Você acha que eu engordei? Fred, sabe o que você tá querendo? Você tá querendo receber um elogio Só que você tá precisando de um namorado Pra te fazer esse elogio Porque elogio de nome em conta Tá? Um namorado Não quero namorado nenhum, não Eu quero você Idiota O Rodrigo e o Thiago te emprestaram dinheiro? É Eles sacaram que eu tava com problema e me ofereceram Eu não precisei nem pedir Aí eu marquei um encontro pra daqui a pouco com aquele desgraçado do cadavão Eu vou entregar o dinheiro e pronto Fim do pesadelo Joana Longe de mim botar pilha, mas Não é bem assim que funciona Em geral Quando a pessoa cede a chantagem é pior Porque o negócio não acaba Não, mas eu preciso acreditar que vai acabar, né, urso? Quer acabar com você? Acho perigoso você ir sozinha Não, não, não Ele mandou ir sozinha Melhor eu obedecer Daqui a pouco tá tudo acabado, amiga Me deseja boa sorte, vai Ai, boa sorte Qualquer coisa me liga, por favor Tá, tem mais Tchau Tchau Eu quase te contei tudo, mas Eu vi que ele tava do outro lado da rua, atrás de você, segurando uma arma Foi só por isso que eu não te contei Mas eu não aguentei Eu acabei contando pra urso e pra Vanessa Senão eu enlouquecer Se você não acredita em mim, pode perguntar pra ela Você pagou esses cinco mil agora Paguei O Thiago e o Rodrigo me emprestaram Mas eles não sabem pra que que foi Eles só perceberam que eu tava precisando muito desse dinheiro Eu queria ter recusado, mas não dava Eu precisava acabar logo com esse pesadelo Senão eu enlouquecer, eu não aguentava mais Mas olha Quer saber? Eu não me arrependo Eu prefiro mil vezes que você não olhe nunca mais na minha cara Do que saber que você tava correndo algum tipo de risco Aquele cara é maluco, Cássio Eu sei que ele não tava blefando Foi melhor assim Olha Eu te desejo muita sorte Do fundo do meu coração Eu quero que você encontre uma pessoa legal Uma pessoa tranquila que só te dê alegria Você merece ser muito feliz Por que que você tá me dizendo isso? Você tá me deixando? Você Você ainda quer ficar comigo? Você não podia ter se arriscado assim sozinha Sem eu saber de nada, caramba Só de imaginar o que você passou A minha vontade de... Cara Claro que eu nunca vou deixar você Que loucura é essa? Você é minha mulher Eu te amo Você me promete que você nunca mais Vai deixar de me pedir ajuda Porque você precisar Promete que vai me deixar cuidar de você, caramba Eu te amo Eu te amo Oh, hi. Tô falando que já vai, o que que é? Entra aí, Tati, vai. Entra. Ô, Bebel, foi mal aí a hora, mas... Entra, Ivan. Obrigado. É que... É que tinha que ser cedo, então a crujada é não cruzar com o Ivan. É, nem eu queria cruzar com o Ivan, né? Eu não entendo, Tati. Esse cara já te sacaneou, fez comigo mesmo que o Olavo fez. E aí? Sua família não presta? E você traz ele aqui pra minha casa? Pra quê? Bebel, relaxa. Eu não tenho nada a ver com o que meu irmão fez contigo, nada. É, e eu não tenho nada com nada. Só dei o recado que ele queria falar contigo. Tu topou, tá aí. Vai vocês que se entendam. E a gente vai se entender. Na boa, na paz. A parada é a seguinte. Se a gente trabalhar junto, tu vai poder dar o troco no Olavo. A gente vai acabar com a raça do desgraçado, Bebel. Tá afim ou não tá afim? Bom trabalho, Ademar. Você me deu tudo o que eu precisava. Eu queria um furo, consegui. Você fez tudo por isso, não é? Eu faço tudo por dinheiro. E o que me dá dinheiro é isso. Bom, eu tinha informações sobre a Paula, agora sobre o inquérito... Ah, arrumei fácil com o chapa lá da delegacia, sabe? Eu queria uma matéria boa, uma matéria de destaque. O profissional tem que ser reconhecido. E a gente aproveita e zera aqueles favorezinhos que você me fez. Tá certo. Eu só queria que parasse de pensar besteira ao meu respeito. Agora o foco está onde deveria estar. Na doce, Paulinho. Tem cara de assassina, não é? O senhor, Abel, vim pegar as correspondências. Tem alguma coisa pra mim? Tá o maior do mundo aí fora, Dona Paula. Tô esperando a senhora. Paula! Paula! É verdade que você matou, sua irmã? Olha pra cá. Deve ser o caso da história da senhora que saiu no jornal. Você leu isso também? Todo mundo que eu conheço aí na rua leu. Meu Deus do céu! Só mais uma, só mais uma. Paula! Vem aqui um minutinho, só um minutinho. A senhora quer que avise o doutor Daniel? Não, o Daniel foi lá embaixo pegar o carro que a gente tava saindo. Eu vou lá falar com eles, eu sou inocente, não devo nada a ninguém. Paula, só uma declaração, por favor. Uma declaração, por favor. Um minutinho. Espera só um minutinho, deixa eu me explicar. Paula, quem teve a ideia de fugir o suicídio? O Daniel te ajudou, você fez tudo. Não, seu maluco, não me cuja só essa mulher, você tá entendendo. Peraí, vocês tão tão me deixando falar. Você é inocente, peraí. Por favor, Paula, a gente precisa saber o seguinte. Você tem alguma coisa, deve ser mal. Gente, é um carro, uma decoração. Não, não é, não, não é, não. Não, 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 não. Você não podia fazer isso, não. Daniel, vocês conseguiram falar, Daniel? Daniel, fala pra gente. Daniel, fala pra todos os princípios aí. O que você acha que pode ter isso aí? Por favor, é só uma recolha. Paula, Paula, Paula. Paula, Paula, Paula. Paula, 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 não deixa sair. Vamos ver vocês. Essa é a geração do meu. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Toma aí. Tá beleza. Tá beleza, Jair? Ué. Tu me tira 20 reais, é isso mesmo? É. 20 reais? Ué. Tu chegou tarde e saiu cedo, Eu não tirei do que tu faturou. Eu tô tirando do que tu devia ter faturado, Bebel. Sacou? Olha. O que que tá rolando aqui? Camila? Me and Mrs. Jones. Como que você tá? Fiquei preocupado. Tentei te ligar umas mil vezes. Eu sei. Mas é que eu não tava legal pra falar. Eu devia ter atendido, mas... Não, não tô te cobrando, não. Porque eu fiquei bolado com o que aconteceu. Você tá indo pra algum lugar? Não. Tô só andando pra te friar a cabeça. Eu sei que você não quer falar, mas eu fiquei preocupado. Eu preciso saber o que aconteceu. O Fred resolveu dar um tempo no nosso casamento. Ele, eu... Eu não queria ter te causado isso. Não. Não foi você, fui eu. Não. Você não entendeu. Eu não queria ter te causado um problema. Mas eu não me arrependo. Eu tinha que ter te beijado. Sabe? Eu não esqueci de você nem por um minuto. Nem quando eu tava sozinho. Nem quando eu tava contra a garota. Eu preciso parar de mentir. Dizer que... Eu te esqueci. Que a fila andou. Que... Olha, pode ser que a gente nunca mais fique junto. Mas... Eu não vou mais mentir. Eu não consegui te esquecer. A fila andou. 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 O que que tá acontecendo com a gente? Eu não sei. Eu também não. Mas eu não consigo ficar perto de você e não te abraçar, não te beijar. Eu também não, Matheus, mas vamos com calma, tá? Claro. Eu não quero dificultar teu lado. Eu prometo que eu não vou fugir mais Mas agora eu preciso saber de verdade o que eu quero, o que eu sinto A gente se fala